Não guardar essa palavra, Senhor, mas fluir essa palavra em nosso coração, não rir. Você vai fazer verdadeiramente rios que fluir a água viva, Senhor, em nome de Jesus. Cada um de nós que está saindo daqui, com essa vida totalmente transformada, em poder dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto na área física quanto na área espiritual. Então, fluir, fluir, fluir a cada dia, fluir mais e mais, e não ter orgulho disso, mas ter a alegria de nosso coração de ser como o rio, do seu próprio irmão, para que nós possamos ser assim, e nós possamos cuidar do teu propósito, de ter essa grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós precisamos fluir a cada dia, do seu passado lançado milhões e milhões de pessoas através da nossa vida, Senhor. Então, vocês serão uma fonte viva do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém! Palmas para Jesus! Palmas para Jesus! Palmas para Jesus!